Fala pessoal, olha só, Guarda Municipal de Ribeirão das Neves, nós estamos aqui na sede e acabamos de encontrar aqui, a equipe, acabaram de chegar de uma ocorrência e nada melhor do que eles para trazer para você uma motivação e é claro, uma palavra para fazer você começar a estudar e se preparar porque é um concurso muito aguardado, não é não? Isso mesmo, meu amigo. Prazer, é isso aqui. Pessoal, venham fazer parte da família da Guarda Civil Municipal de Ribeirão das Neves, nós estamos ansiosamente esperando por vocês, para reforçar nossa equipe, a cidade vai agradecer e todo mundo vai se sentir mais seguro. É isso aí, pessoal. Então, olha só, nós teremos também aqui, né, o Gleitson, no dia antes da prova nós vamos realizar um aulão beneficente, a galera quiser participar, são vagas limitadas, é só entrar em contato aí para você, dar o seu nome ali e já participar com a gente aqui em Ribeirão das Neves e a gente conta com a participação de vocês e com a equipe também. Pedir para o pessoal também seguir a página em GCM Ações e ver o pessoal em portas ocorrências da nossa cidade. Muito bom. Então, assim, fica ligado. Vamos lá, pessoal, rumo à aprovação na GCM de Ribeirão das Neves. Tamo junto. Tamo junto. Fala, galera, seja bem-vindo aqui ao canal do Vale Concurso. Um prazer estar com vocês aí. Meu nome é Breno Fraga, para quem não me conhece. Estamos aqui na Ativa trazendo para você leis municipais para a cidade de Ribeirão das Neves aqui no nosso canal. Então, seja bem-vindo aí. Vamos dar um pouquinho mais sobre o Estatuto de Ribeirão das Neves. Já fizemos a aula 1, falamos sobre as formas de provimento, nomeação, reintegração, reversão, recondução, aproveitamento, readaptação. Vamos falar agora sobre a próxima etapa, que é posse, exercício, estágio probatório. O que é cada um desses itens? Prazos, as características, as competências. É ponto importantíssimo, ponto que cai na sua prova aí. Beleza? Quero convidar você a deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, o nosso canal do Vale Concurso está repleto de dicas, tanto para Ribeirão das Neves, quanto para Nova Lima e vários outros concursos por aí. Digo esses dois que são muito parecidos. A banca e BGP é a mesma. Então, o que vai diferenciar Ribeirão com Nova Lima são as leis municipais, geografia, história. É o que diferencia um pouco mais, além de uma prova ter mais questões do que a outra. Mas o conteúdo português, informática, é o mesmo, né? Podemos dizer assim. Bacana, pessoal? Então, bora lá. Lembrando outra coisa também, ó. No sábado anterior à prova, estaremos aí na cidade de Ribeirão das Neves. Você que é da cidade, você que vai um dia mais cedo, bora lá com a gente. Vamos lá numa revisão de 8 às 18. É o dia inteiro, né? De 8 às 18. É o dia inteiro comercial, né? Para tratar só das apostas finais desse concurso aí da cidade de Ribeirão das Neves. E você que ainda não conhece os nossos produtos, temos aqui a apostila, simulados. Temos aqui também o curso completo. A apostila, inclusive, é frete gratuito. Chega na sua casa rapidinho aí. Bacana? Então, o marketing foi dado, né? Bora lá com a nossa posse, exercício, estágio probatório e estabilidade. Está na tela para você aí, ó. Eu vou desenhar aqui para você entender como é que funciona a cronologia temporal aí do concurseiro, né? Vamos dizer assim. Primeiro, você é nomeado. Acontece lá a sua nomeação, está certo? Nomeação. A nomeação é para cargo efetivo. Lembra que a nomeação é para cargo efetivo? Pois é. Então, aconteceu aqui a sua nomeação. Qual que é o próximo passo? O nosso próximo passo aqui, ó. É você, então, tomar posse. Tomar posse. Depois que você toma posse, o próximo passo é entrar em exercício. E aí, depois, vamos aqui para o estágio probatório. Por que eu quero colocar e desenhar aqui essa sequência na tela para você? Porque a banca pergunta, às vezes, essa sequência. Depois da nomeação, qual que é o próximo passo? É o exercício? É a posse? É a posse. Depois da posse, qual que é o próximo passo? Já começa a contar o probatório? Não. Primeiro, você tem que entrar em exercício para depois iniciar o probatório. Então, a banca pergunta essa sequência, às vezes. Beleza? E a gente também, mais do que decorar e tal, é entender como é que funciona a dinâmica do concurso. Então, você, quando é nomeado para cargo efetivo, passa por todas essas etapas aqui. O cargo comissionado não passa por todas as etapas. O cargo comissionado, que é aquele de indicação que nós vimos lá na nossa aula anterior, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Então, ele não tem estágio probatório. Ele não alcança estabilidade. Pode ser mandado embora a qualquer momento. Então, o que acontece? A nomeação é o seu provimento. Aqui, o seu nome vai sair no Diário Oficial do Município. Vai ser publicado lá. Vai ser o dia que você vai estar todo feliz. Já vai ter passado em todas as etapas do concurso. Teste físico, psicotécnico, curso de formação. Então, o concurso vai ser homologado e o seu nome vai ser publicado no Diário Oficial do Município. Quando o seu nome é publicado no Diário Oficial do Município, você já é servidor público? Não. Você não é servidor público. Beleza? Você é um mero pretendente a cargo público. E aí, quando o seu nome é publicado no Diário Oficial, o próximo passo é tomar posse. Então, aqui, o próximo passo é tomar posse. O que é tomar posse? Tomar posse é assinar o seu contrato de trabalho. Vou colocar a canetinha aqui, onde você vai lá e assina o contrato de trabalho. Então, aqui é como se você assinasse a carteira de trabalho. Você não trabalha lá na CLT? Você não tem que assinar a carteira de trabalho? O ato da posse é como se fosse isso. Você ia lá, você assina o termo da posse, é um termo solene, a autoridade competente também assina e você, então, está empoçado em cargo público. Beleza? Isso, então, seria o instituto da posse. Geralmente, no caso da guarda municipal, a posse vai acontecer simultânea. Você vai fazer o curso de formação, a prefeitura vai marcar uma data, talvez um ato solene, vai marcar em algum lugar um auditório, algum lugar para o público em geral. Vai ser a hora do prefeito aparecer também. E aí, vai assinar lá o termo da posse. Vai levar um candidato lá, só para representar. Todo mundo vai estar lá uniformizado, vai estar a família. E se você me convidar, eu vou estar lá também. Vai estar todo mundo lá. Beleza? Nesse momento, você se torna um servidor público. Então, é na posse que você é investido em cargo público. O que a banca pergunta muito aqui? É o prazo da posse. Então, nós temos aqui um prazo de 15 dias. Ele pode prorrogar por mais 15, a critério da autoridade competente. Beleza? Então, você tem 15 dias para tomar posse. Se você não tomar posse, o que acontece? Você foi nomeado. Você tem 15 dias para ir lá e assinar o seu contrato de trabalho. Beleza? E se você não assinar, o que acontece? Por exemplo, vamos supor que você formou lá no curso de formação. Certo? Acabou o seu curso de formação lá da guarda. Vou mudar de tela aqui para colocar para você. Vamos supor que você se formou no curso de formação lá da guarda. Aí o prefeito marcou a posse para o dia 10. Auditório, vai ter salgadinho. É o negócio todo. Só que você não conseguiu ir. Você estava em outra cidade. Lá teve algum problema, algum empecilho que impediu que você fosse. Todos os seus colegas foram, tomaram posse. Você perdeu o cargo público? Não. Você tem 15 dias para tomar essa posse. Você vai depois no outro dia lá na repartição lá do RH, não sei. Vai em algum setor e toma posse. E ainda se você também não conseguir dentro desses 15 dias, você faz um requerimento para a prefeitura e tenta prolongar esse prazo. Beleza? Agora, se você não tomar posse, o que acontece? Aí o ato torna sem efeito. Você perde a posse. Então, você não era servidor público ainda. Você não tomou posse. Você não foi nada. Então, ela fica sem efeito. Bacana? Então, isso é que é o que acontece. Então, o nosso próximo passo é entrar em exercício. O que é entrar em exercício? É, de fato, começar a trabalhar. O nome já diz, né? Exercitar. Então, está lá você na guarda lá, já trabalhando, né? Olha o gema aqui, olha. Tô, tá lá você trabalhando na guarda. Então, entrar em exercício é, de fato, começar a trabalhar. Então, depois que você toma posse, o próximo passo é aí sim você entrar em exercício. E aí, qual que é o prazo para você ir lá e começar a trabalhar? Também é 15 dias. E esse não prorroga. Beleza? Esse não prorroga. Deixa eu voltar aqui. O desenho aqui. Então, você tem 15 dias para entrar em exercício. Vamos supor que você foi lá, tomou posse direitinho, comeu salgadinho. É bacana. Inclusive, tem que rolar um salgadinho. Se estivemos na posse aí da galera da guarda de ouro branco. Pô, mas foi uma baita mesa lá. Bacana demais. Uma baita recepção. Tem que acelerar o prefeito aí para ter um salgadinho legal também aí para a galera, para a família. A família vai vir de longe. O orgulho ali do pai, da mãe, da esposa, do esposo, do filho. Então, você tem 15 dias. Tomou posse. Só que o que acontece? Você falou assim, meu bem, nós vamos comer, nós vamos demorar a trabalhar. Nós vamos demorar tirar férias. Eu vou começar a trabalhar agora. Vai ter que esperar agora um ano para me tirar férias. O que eu vou fazer? Como todo mineiro, ou a grande maioria, gosta de um guarapari da vida. Vamos para a praia? Nós vamos para a praia. Vamos para a praia. E aí, depois, eu volto, trabalho tranquilo. Beleza. Então, eu vou ficar um ano sem poder ir para a praia. Não vou tirar férias. Aí, você não vai para a praia. Mas, e o exercício? Você tem 15 dias para entrar em exercício. Aí, você fala assim, não, eu vou ficar aqui 13 dias. Depois, eu volto um dia antes, entro em exercício. Só que o seu carro fura o pneu na estrada, atrasa tudo. Passou os 15 dias, você não entrou em exercício. O que acontece? Aí, você será exonerado. Beleza? Por que você vai ser exonerado? Porque você já é um servidor público. Não é verdade? Na verdade, aqui, vamos lá. Aqui na posse, você ainda não é servidor público. Então, se você não tomar posse, ela simplesmente torna-se sem efeito. Agora, aqui, você já não é servidor público? Aqui, você provavelmente até criaram a matrícula. Talvez você já tenha até o seu crachá, sua funcional e assim por diante. Então, aqui, se você não entrar em exercício, aí você já é exonerado. Exonerado. Bacana? O que é a exoneração? A exoneração é te mandar embora por algum motivo que você descumpriu. E aí, toma cuidado. O pessoal confunde muito exoneração com demissão. Exoneração e demissão, ambos te mandam embora. Mas a demissão, eu estou te punindo. Estou te mandando embora por uma punição. A exoneração, não. A exoneração, estou te mandando embora porque você descumpriu alguma coisa na lei. Beleza? Para fazer uma analogia aqui na empresa privada, a demissão, ela é como se fosse a demissão por justa causa lá na empresa privada. Quando o funcionário é mandado embora por justa causa, ele não cometeu alguma irregularidade? Ele cometeu alguma irregularidade. Inclusive, ele perde os benefícios. Então, eu mando ele embora por demissão por justa causa. É como se fosse a demissão aqui no serviço público. Já a demissão comum, que é demitir um funcionário lá na empresa privada, é como se fosse uma exoneração. Por exemplo, você tem um funcionário, ele não se adequou ao que você queria. Ele não cumpriu ali com os requisitos que você queria para o cargo. Ele é ruim de serviço. Você demite ele, não é? No serviço público, você exonera. Só que no serviço público, você tem até três anos para avaliar isso aí. Deu três anos, ele alcança estabilidade, você não exonera mais. Por isso, beleza? Ou então, vamos supor que você contratou o seu funcionário, assinou a carteira dele, passou lá um dia, dois dias, ele não foi. Aí você também exonera, também demite, manda embora. Fala, esse cara não quer trabalhar, não. Ele está no contrato de experiência, né? Você está no contrato de experiência, você manda embora. Então, é demissão comum, beleza? É como se fosse a exoneração, tá? Geralmente, os competentes para te dar posse são autoridades maiores. Autoridades maiores. Aqui, na maioria das vezes, é o prefeito, secretário. O que vai te dar posse, tá? Na maioria das vezes, é o prefeito. Agora, aqui, no exercício, e nesse caso, a lei, ela não fala, né? A nossa lei... Vamos ler rapidinho, então, a redação aqui da posse. Aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades. Então, você vai ter lá um papel, onde vai estar dizendo quais são as suas atribuições, responsabilidades, deveres. Aí você assina concordando com tudo isso. Inerentes ao cargo público, com o compromisso de desempenhar, como eficiência, moralidade, assiduidade e legalidade às tarefas do cargo. Formalizado com a assinatura do termo, tanto pela autoridade competente, quanto pelo empoçado, tá? E aí, o prazo, 15 dias, prorrogado com mais 15. Então, você vai lá e assina, né? Concorda com tudo aquilo. Pode estar dizendo que você vai ter que doar o seu rim, né? Você assina. Você fez essa miséria desse concurso, passou em todas as etapas. Vai ficar lendo o termo de posse? Assina esse tempo de qualquer jeito e vambora. Trabalhar, beleza? Já no exercício, quem vai te dar exercício é a autoridade local. Então, lá, muito provavelmente, vai ser o comandante da guarda. Você vai chegar, se apresentar lá na guarda, e falar, olha, eu quero entrar em exercício. Vai entrar em exercício. Vamos colocar... Isso aqui é o estatuto de todos os servidores do município. Vamos supor que é um cargo de professor. O professor vai tomar posse. Quem vai dar posse para ele? O prefeito. Ele vai entrar em exercício. Quem vai dar exercício para ele? O diretor da escola. Bacana? Então, seria nesse caso aí. Mais algumas características aqui da posse. Se os servidores estiverem licença ou afastados, o prazo será contado do término do impedimento. Aqui acontece muito... Vamos supor que você já é servidor público. É um professor em Ribeirão das Neves. Fez concurso da guarda. Aí, você está licenciado. Você está na licença maternidade. E aqui vai tomar posse. Então, qual que é o prazo da posse aqui? É quando acabar a sua licença maternidade. Beleza? Então, você tem um prazo maior aí para poder tomar posse. Aí, você já sai desse cargo e já vai para esse. Mas tem que esperar acabar a licença maternidade no caso. A posse poderá dar por procuração específica. O que acontece? No Brasil, quase tudo que você assina, que você tem que assinar, pode ser feito por procuração. Se não me engano, até casar hoje pode se dar por procuração. Tem coisas que você tem que assinar e não pode ser por procuração. A adoção, por exemplo. Inclusive, o ECA é matéria desse concurso. A adoção não é por procuração. Tem que ser o pai ou a mãe que vai adotar de fato e tem que assinar. Beleza? Mas a posse pode se dar por procuração. Vamos supor que você mora lá em Santa Catarina. Pô, eu vou ter que ir lá em Ribeirão das Neves só para tomar posse? E depois eu vou ter que voltar para a minha cidade, ter que pegar todos os meus móveis, minha família, e voltar para Ribeirão para entrar em exercício. Eu tenho um parente lá, eu vou fazer uma procuração, ele toma posse para mim. Pode? Pode. Geralmente, na prática, na guarda municipal em específico, você vai tomar posse, você não vai colocar ninguém para tomar posse para você. Porque é um termo muito legal, solene, você vai estar todo mundo lá, provavelmente vai estar todo mundo uniformizado, como eu te falei, a família vai convocar todo mundo, então vai ser um negócio muito bacana. E você vai estar lá vibrando, vai até acabar de sair do curso de formação, então vai ser um negócio muito legal. Mas acontece de você tomar posse de maneira isolada. E existem cargos, existe concurso para procurador do município, é um procurador só, ele vai tomar posse sozinho, então ele vai lá, marca um dia, ele vai lá na repartição e toma posse. Não vai ter nenhuma solenidade, talvez, pode acontecer. Então, fica a critério. Mas vamos supor que você não quer ir lá na posse, não tem como você ir. Assina, alguém vai lá e toma posse para você. Então, aqui, ela pode, voltar aqui, ela pode se dar por procuração. Já o exercício não tem como. Aqui não tem como. Por quê? Tem como alguém, tem como você fazer uma procuração para alguém trabalhar para você? Tem jeito, né? Então, o exercício não pode se dar para a procuração. São essas coisas que a banca vai pegar. Prazo, trocar o que um pode fazer o outro, ou a sequência, tá? A gente tem que ficar bem atento com relação a isso. Continuando ainda com a posse, no ato da posse, o impostor apresentará a declaração de bens e valores. Na verdade, isso aqui vale para qualquer servidor público. Qualquer servidor público, inclusive cargo eletivo. todo mundo que entra no serviço público tem que fazer a declaração de bens e valores. O que você tem? Eu tenho uma casa, eu tenho 100 mil reais no banco, eu não tenho nada, vou começar agora. Tem que fazer a declaração de bens e valores. Tá? O ato de provimento será tornado sem efeito se a aposta não ocorrer no prazo, nós já falamos sobre isso. Exercício. É o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, ou da função de confiança. Função de confiança, no caso, é o cargo comissionado. Então, também é a mesma coisa, né? Entrar em exercício, tanto cargo comissionado quanto confiança. Até aqui, os dois fazem, efetivo e comissionado. O comissionado não tem estágio provatório. A autoridade competente, para onde for nomeado, vamos apontar aqui, ou designado o servidor, compete lhe dar exercício. É uma coisa muito fácil você entender e lembrar na hora da prova. Você vai dar posse para... Está rolando um concurso agora da educação aí em Ribeirão, né? São mais de 400 vagas, se eu não me engano. É muita gente. Então, o que acontece? No ato da posse, o prefeito, ele pode convocar todo mundo, vamos colocar lá na Cidade dos Meninos, lá tem capacidade para 2 mil pessoas, ele agenda lá com o pessoal da Cidade dos Meninos, e aí, joga aquele povo todo lá. Cabe a família, cabe todo mundo. aí o prefeito vai lá e traz uma pessoa só, o primeiro lugar do concurso, de cada área, sei lá, ele vai lá, assina o termo da posse, vira um monte de foto, faz a propaganda lá e tal, e aí, todos os outros, você já vai receber o ato da posse com a assinatura do prefeito, você só tem que assinar. É uma assinatura digital, ou alguma coisa do tipo. Beleza? Pronto. Agora, já pensou exercício? aí aquela galera vai ser designada para um monte de escola diferente. Uns vão trabalhar na Secretaria de Educação, outros vão trabalhar dentro das escolas. Como é que o prefeito consegue ir de escola por escola dando exercício para cada um? Não tem jeito, né? Então, o exercício fica fácil de você entender que realmente é a autoridade competente daquele local. Então, a escola A é a diretora, a escola B, e assim vai, e assim por diante. Bacana? Então, exercício, compete aí à autoridade local. E o prazo é de 15 dias, não prorroga, está igual a posse, se não entrar em exercício, é exonerado porque você já é um servidor público. O servidor que tiver exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ao posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições. aqui são formas de você ceder a um servidor. Você foi removido, você estava ali na escola A, a administração falou assim, olha, eu preciso de você lá na escola B, lá no outro bairro. Eu quero que você tenha uma posse lá, então, entre exercício, lá no outro bairro. Então, ela vai te dar um prazo ali, você não precisa ir lá amanhã. Você foi pego de surpresa, opa, peraí, mexeu aqui um pouco. No município, às vezes, nem tem prazo. Aqui em Ribeirão até colocou, mas nem tem, porque é muito perto, né? Geralmente, dá um prazo, mas é para o Estado, que é muito longe, tem que fazer toda a mudança, se programar e tal. Mas aqui tem de 10 a 30 dias, tá? Vamos supor que você foi cedido para um outro órgão. Você trabalha na Guarda Municipal, foi cedido aí para o cargo, para o pessoal do agente de trânsito, para alguma coisa. Ficou lá seis meses cedido. Então, quando você voltar, você tem aí um prazo também para entrar em exercício. Não é o mesmo prazo, não é os mesmos 15 dias para quando você entra pela primeira vez. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos. Aqui a carga horária 44. Eu já acho que é pouco provável cair aqui com base no estatuto para a GCM, porque lá na lei de plano de cargos e carreira, você tem lá os horários também, mas pode cair também. 44 pode ter a escala de revezamento 12 por 36, certo? Que hoje, na verdade, é realmente a escala da GCM aí. E aí, uma vez que você entra em exercício, vamos voltar aqui. Uma vez que você entra em exercício, aí eu começo a contar aqui o seu estágio probatório, o seu prazo do estágio probatório. Beleza? Qual que é o prazo do estágio probatório? Aí o que acontece? O estágio probatório, ele começa a contar quando você entra em exercício. Então, você pisou ali na guarda e falou assim, vim cá para começar a trabalhar. Ali começa a sua vida no serviço público. Por que eu digo isso? Vamos supor, vamos lá, vamos supor que você passou em primeiro lugar nesse concurso, certo? Você passou em primeiro lugar. Aí tem o seu colega de turma que passou em último. Então, assim, lá na frente, para efeitos de promoção e alguma coisa por antiguidade, ou até a questão de hierarquia, quem é o grau mais elevado ali? É você. Porque a precedência hierárquica vai se dar na antiguidade. Como vocês dois entraram juntos, então quem é o primeiro? Quem entrou primeiro ali? É o primeiro? É ele. Primeiro lugar. Quem é você? Seu colega ali está o último. Joia. Tomaram posse. Já é o primeiro. Vocês viraram servidor público. Só que o seu colega tomou exercício, entrou em exercício no mesmo dia. Ele tomou posse e já entrou em exercício. Ele já foi lá, se apresentou para começar a trabalhar. Ele tem 15 dias para fazer isso. Você falou assim, não, eu vou para a praia. Vou para Guarapari, vou ficar lá uns 10 dias, volto e entro em exercício. Então, todo mundo da sua turma, todo mundo do concurso já entrou em exercício. Você foi o último a entrar em exercício. Então, você já não é o primeiro mais. O tempo no serviço público, ele começa a contar na data do exercício e não da posse. Ok? Então, quando os seus colegas fizerem um ano de serviço, você vai estar faltando 10 dias para completar um ano. Porque você entrou em exercício 10 dias depois. É no exercício que começa a contar para efeitos de aposentadoria, férias e assim por diante. E é até interessante, isso aconteceu, por exemplo, no meu concurso na Polícia Penal. Eu estava em uma colocação, alguns colegas estavam acima de mim, eles não entraram em exercício. No estado de Minas Gerais, você tem 30 dias e ainda prorroga para mais 30. Você fica 60 dias. E alguns usaram disso. Ficaram 60 dias sem entrar em exercício. Estavam trabalhando, se organizando, tem pessoas que vêm de outros estados. Eu não, eu entrei em exercício no mesmo dia. Eu posso treinar exercício no mesmo dia. Então, às vezes vem promoção, vem promoção para mim primeiro do que para eles. E assim por diante. Beleza? Então, eu até recomendo a você tentar fazer um esforço e entrar em exercício logo de cara. Isso vai valer até lá. Existem cargos, você é promovido, só que não promove todo mundo. Eu tenho um percentual para promover. Apesar que a guarda de Ribeirão está muito defasada, mas existe um percentual para promover. Aí, eu tenho dois cargos para promover e eu tenho dez candidatos. Ou seja, vai o mais antigo. Caso, você também ganha nessa questão aí. Mas, enfim, são só ponderações para a gente ficar atento. Então, o exercício, ele começa a contar, o estágio probatório começa a contar no seu exercício. E aqui você tem um prazo de três anos. O que é o estágio probatório? É o período de experiência. Aqui nos três anos, você tem que provar que você é bom de serviço. Galera, inclusive, para quem não conhece, está aqui abaixo, deixa eu colocar aqui, está aqui abaixo o QR Code, é o pacote de resumo aqui do professor Frag, do professor Vone. É um pacote particular que show de bola. tem todas as legislações, portuguesa, informática, a geografia, a história, material resumido, está bem pontual. Você pega lá, por exemplo, esse estatuto com 200 artigos, reduz bastante para poucas páginas de maneira que não tire aquilo que realmente cai em prova. Então, é um material muito de qualidade. Tenho certeza que vai somar na sua aprovação também. Beleza? É aqui, nesse QR Code. Ou pode me chamar no meu Instagram e também eu te passo lá o link. E também é claro, você pode me chamar no Instagram para tirar qualquer dúvida com relação a essa lei aqui. O Instagram é para isso aí. Nós fazemos Instagram é para isso mesmo. Beleza? Não é para ficar só postando lero-lero na rede social, não. Então, pode me chamar lá, fica à vontade, bater um papo sobre o concurso, o que eu puder fazer para acrescentar, pode ter certeza, estamos aqui para isso, para somar. Bacana? Então, no estágio probatório é o período de experiência. Você tem três anos para mostrar para a administração que você é bom de serviço. Se você mostrar que você é bom de serviço, o que acontece? Você alcança a tão sonhada estabilidade. Você alcança, deixa eu colocar aqui, você alcança então o troféu, a Champions League, o troféu da estabilidade. Aí, uma vez aqui que você alcançou a estabilidade, te tirar do cargo, tirar do cargo um servidor em probatório já é difícil. o prefeito não pode chegar na repartição e falar assim, ah, rapaz, você é o cara aí que namorava a minha filha. Beleza, eu vou te mandar embora. Ele não pode fazer isso com o cargo efetivo. Ele pode até fazer com o cargo comissionado. Ele pode mandar embora pelo motivo que ele quiser. O cargo efetivo, não. Agora, quando você alcança a estabilidade, é mais difícil ainda. Por isso que a gente estuda tanto para concurso, por vários outros motivos, um deles é a estabilidade. é você ser estável no cargo, dependente do que aconteça. Faça chuva, faça sol, haja guerra lá no país cá, no país lá, haja pandemia. São situações complicadas e difíceis que, às vezes, vai atrapalhando o mercado. E a empresa privada, o que ela faz? Manda embora. O serviço público, não, a máquina pública, ela tem que funcionar, ela não para. Então, você não perde o cargo e alcança essa tão sonhada estabilidade aí. Beleza? E aí, os requisitos para você ser aprovado no probatório são esses aqui. Você tem que cumprir isso aqui. Você tem que ter eficiência, eficácia, pontualidade, assiduidade, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Beleza? Então, você passa por três anos, a cada ano você será avaliado, vai passar para uma avaliação de desempenho e aí vão verificar se você teve todos esses requisitos. Se você não teve, aí você também é exonerado. Está fora. Perdeu o cargo. Se você teve, aí você alcança estabilidade. Show de bola? Então, essas são as duas formas de exoneração quando você não entra em exercício no prazo ou quando você é reprovado em estágio probatório. São as formas de exoneração que a gente fala de ofício, ex-ofício, a administração te manda embora. Você pode também ser exonerado a pedido. Vamos supor que você é um guarda municipal, já tem 20 anos de guarda municipal, fez uma fezinha na Mega Sena e ganhou lá 100 milhões. Não quer mexer com guarda, mas não, vou pedir para sair. Você vai lá e pede a sua exoneração. Eu tentei sempre lembrar disso. Exoneração é como se fosse aquela demissão comum lá da empresa privada. tem 20 anos e quer sair você vai lá e pede a demissão. A demissão por justa causa que é te mandar embora por uma punição aí é como se fosse a demissão aqui do nosso estatuto que está lá no final nas penalidades que é a nossa próxima aula. Beleza? Então nós vamos falar na nossa próxima aula aqui sobre as penalidades fazendo sempre aquele esquema. O vídeo antigo chegou. Vocês deram essa moral aí. Vai chegar sem like também. Deixe seu like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação para ficar sempre por dentro de todos os conteúdos aqui do Vale Concurso. Então dá essa moral. Deixe seu like aí. Ajuda demais aqui o canal. E o professor comenta aqui no vídeo o que você achou dessa aula. Comenta aí de coração. Está se dando para outro concurso? Comenta aqui também. Vale Concurso vai procurar gravar aí essa legislação. Mas na nossa próxima aula bateu sem likes aqui e às vezes bateu sem like aqui e não tiver gravado me chama no Instagram lá só para lembrar também. Mas a gente sempre procura gravar como nós fizemos agora, né? Mas o que acontece é punição administrativa. É importantíssimo, tá? É um tema absurdamente importante. Inclusive caiu agora recente nesses concursos de guarda da Banca e BGP. Então vamos cabaritar isso aí também. E aí mais uma vez para você o pacote de resumo. Galera, ó. Pode pegar sem medo e ser feliz. Se esse pacote não te ajudar de alguma forma na sua prova me chama aí e a gente faz o estorno do valor aí investido. É um valor bem irrisório. Está bem pequeno mesmo. É só para valorizar o trabalho aqui do professor também que dá uma canseira fazer um resumo desse. Não é feito de qualquer jeito, não. Não é Ctrl-C, Ctrl-V, não. Todos os pontos lá mais cobrados em prova inclusive com questões, tá? Um abraço a você então. Muito sucesso na sua aprovação. Tamo junto. Fique com Deus aqui. Vale a pena. Valeu, galera. Até mais. Fala, pessoal. Olha só. Guarda Municipal de Ribeirão das Neves nós estamos aqui na sede e acabamos de encontrar aqui a equipe. Acabaram de chegar de uma ocorrência e nada melhor do que eles para trazer para você uma motivação e é claro uma palavra para fazer você começar a estudar e se preparar porque é um concurso muito aguardado, não é não? Isso mesmo, meu amigo. Prazer, não. É isso aqui. Pessoal, venham fazer parte da família e da Guarda Civil Municipal de Ribeirão das Neves e nós estamos ansiosamente esperando por vocês para reforçar a nossa equipe. A cidade vai agradecer e todo mundo vai se sentir mais seguro. É isso aí, pessoal. Então, olha só. Nós teremos também aqui, né, o Gleitos, no dia antes da prova nós vamos realizar um aulão beneficente. A galera quiser participar, são vagas limitadas. É só entrar em contato aí para você dar o seu nome ali e já participar com a gente aqui em Ribeirão das Neves e a gente conta com a participação de vocês e com a equipe também. E pedir para o pessoal também seguir a página em GCM Ações e ver o pessoal em portas ocorrências da nossa cidade. Muito bom. Então, assim, fica ligado. Vamos lá, pessoal. Rumo à aprovação na GCM de Ribeirão das Neves. Tamo junto. Tchau. Tchau. O que é isso?